A visita dos membros da Embaixada de Israel à Universidade Federal de Goiás foi realizada no campus Samambaia. O adido israelense da agricultura, Ari Fischer, é brasileiro, mas mora no país do Oriente Médio há 30 anos. Ele e o responsável pela Embaixada Israelense no Brasil, Davi Atar, foram recebidos pelo reitor Eduardo Madureira e pelo secretário de Agricultura, Tiago Mendonça. A visita tem o objetivo de estreitar a relação econômica e política entre Israel e Brasil, em especial com Goiás. Queremos aproximar nossos estados em todos os campos. Na área de educação e inovação, temos muita cooperação à nossa frente. Na área de agronegócios, queremos fazer a mesma coisa que aconteceu na área de Vale de São Francisco, onde o Brasil exporta 850 bilhões de dólares. Queremos fazer alguma coisa parecida com a rota das frutas aqui. Temos tecnologia e inovação israelense na área de agronegócios, mas também é uma cooperação na área de educação. Temos parcerias à nossa frente na área de ensino acadêmico, de pesquisa e desenvolvimento. Apesar do clima árido, Israel é grande produtor de hortaliças e frutas e é referência mundial em pesquisa e tecnologia agrícola. O Brasil, ninguém tem dúvida que vai ser o maior produtor do mundo. E para isso, o Brasil precisa fazer algumas mudanças. Por exemplo, como a gente pode produzir mais com menos? Essa é a questão. Então, Israel pode trazer a tecnologia da agricultura de precisão, a irrigação, a tecnologia de irrigar somente quando precisa, pulverizar com defensivo somente quando é necessário. E é isso que a gente está trazendo. Durante a reunião, foi discutida a possibilidade da assinatura de um termo de cooperação para a realização de um intercâmbio entre estudantes goianos e israelenses. A Universidade Federal de Goiás vem cada vez mais trabalhando na possibilidade de parcerias internacionais. E uma parceria com Israel, que é o berço da inovação, de muitas tecnologias em determinadas áreas, são referências para o mundo inteiro, é fundamental para que a gente possa criar laços, estreitar laços, fazer parcerias e atuar em conjunto para o desenvolvimento do nosso país, do nosso estado. A agenda dos representantes da Embaixada de Israel em Goiás se estende até a próxima sexta-feira. Eles ainda irão se reunir com o governador do estado, Ronaldo Caiado, e visitar locais ligados diretamente à agricultura, como a Embrapa, uma das principais empresas públicas que trabalham com o desenvolvimento de tecnologia para o campo. Essa troca realmente de informação, de conhecimento, é fundamental para que a gente possa desenvolver projetos que são viáveis para o povo do Brasil e também para o povo israelense.